Ele quer se tornar o grande ídolo da torcida tricolor. Jogou no Santos, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Paranaense, vem do futebol japonês, do Fukushima United. É o Rodrigo Tiwi, que tem um nome a zelar no futebol do Brasil. E ele fala da sua transferência para a Terezina, de onde ele estava para a Terezina. Confira. Com 31 anos, ainda está no gás, no ápice ainda? É, eu estou fazendo a pré-temporada, estou me sentindo muito bem. Os trens estão sendo fortes, mas o meu corpo está suportando bem. Então, acho que não vai ter problema. Só vai ser aí, agora, entrar em forma e esperar os jogos começarem para eu poder fazer um bom trabalho. O teu último clube foi o Fukushima, né? Você passou quanto tempo lá? Como foi a tua temporada lá? Eu fiquei praticamente um ano no Fukushima e o ano retrasado eu fiquei no Guifo. Então, eu fiquei dois anos juntando esses dois clubes. Tá, então, o Rodrigo Tiwi. Tomara que ele arrebente no campeonato pianguense e leve muita gente para o estádio com o seu belo futebol. Ele apresentava, né? A gente via pela televisão. Aqui é outra coisa. A gente espera que ele continue o mesmo Rodrigo Tiwi. Ou até melhor.